O mano meu me chamou pra gente curtir uma parada No terreno da quadra, lá atrás da igreja Madrugada de domingo, o clima meio sereno escuro Eu tô sentindo que é cheiro de treta Tava lá o fundo, o cabeção e eu, chave de cadeia Lá no meu atleta, apertou o recheio e perguntou se eu tava com receio Cê tá com medo porque veio? Cê tá com medo, é? Cê tá com medo porque veio? Cê tá com medo, é? Cê tá com medo porque veio? Cê tá com medo, é? Cê tá com medo porque veio? Que abraço do meu compa! De repente, aquele ilusão Lá na cabeça, três oito e fuzil, a casa caiu Eu sabia que o bicho ia pegar Não tinha como, não tinha como escapar E eles estavam bem mais loucos do que eu Fudeu, fudeu, malandro Uma pá de porrada, muito chute na cara Quando eu cuspi um dente, entendi A pergunta do tenente Cê tá com medo, é? Cê tá com medo porque veio? Cê tá com medo, é? Cê tá com medo porque veio? Cê tá com medo, malandro Cê tá com medo porque veio? Cê tá com medo, é? Cê tá com medo porque veio? E amarraram nossas cabeças Borrachado e o caralho Jogaram fora todos nossos sapatos Essa história ficou a mais famosa do bairro Quando eu entrei em casa todo estrupiado Meu pai já tava ligado Na sede de me dar uma lição Com um sitop velado na mão Me cobriu de porrada Me grudou e me perguntou Cê tá com medo, é? Cê tá com medo porque veio? Cê tá com medo, é? Cê tá com medo porque veio? Cê tá com medo, mané? Cê tá com medo porque veio? Cê tá com medo, é? Cê tá com medo porque veio? Vagabundo! Aê, Mauricinho, roubou o carro do papai Tá sem sentido e não mexe com ele Agora tá macho, eu tô sabendo, eu tô ligado que ele tá Andando armado e um pouquinho de polinha No bolso não pega nada Foi na noite muito louco Arrumando treta errada e confusão Morte no trânsito É por isso que eu tiro, é por isso que eu chamo Juventude Calhota Juventude Calhota Juventude Calhota Juventude, Juventude, Juventude Juventude Calhota Juventude Calhota Juventude Calhota Juventude, Juventude, Juventude E as patricinas então Mais vagabundas do que as profissionais de rua Se preocupando com status desde adolescente Geração jovem sempre, juventude doente Enquanto a miséria, a fome e a violência Entram a milhão dentro desse país Não dá pra aguentar Aprendiz de puta desfilando e querendo dar um alimento Juventude Calhota Juventude Calhota Juventude Calhota Juventude, 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 Juventude Juventude Calhota Juventude Calhota Juventude Calhota Juventude, 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 Juventude Juventude E chefe, que trancado, que legal, bacana Solta o bicho, véi Solta o bicho, meu véi Solta o bicho, meu véi Juventude calhorta Juventude calhorta Não, isso não é juventude Não mora grande, isso não é juventude, não Não, meu véi Acorda às onze horas, levanta ao meio-dia Quando dá uma hora lá na padaria Uma cerveja, um rabo de galho e uma briga Acorda às onze horas, levanta ao meio-dia E vou barrigando dia a dia sem emprego Será que tudo nessa vida é dinheiro, mano? Será que é assim mesmo? Só pra quem tem dinheiro Só pra quem, só pra quem, só pra quem Só pra quem tem dinheiro Ô vida maldita Só pra quem tem dinheiro O vagabundo E diz que diz, e diz que diz, e diz que diz, e diz que diz É sabadão E eu sem nenhum gostão O que me resta, talvez, um tiro na testa O velho programa na televisão É sabadão E eu sem nenhum gostão E esse filme já vi A minha mina me falando Pra quem, só pra quem, só pra quem Só pra quem, só pra quem Só pra quem, só pra quem Será que é assim mesmo Será que é assim mesmo, mano? Só pra quem, só pra quem 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 Nessa vida de cão Mas eu sou cachorro louco, meu irmão Me dá um colírio que a minha vista tá embaçada Quem sabe eu melhore a minha visão Vida de cão Mas eu sou cachorro louco, meu irmão E vou fazer uma fé no jogo do bicho Se dá cachorro na cabeça Fica um rito e grito Como é que é vagabundade? Só pra quem tem dinheiro Só pra quem, só pra quem, só pra quem Só pra quem tem dinheiro Será que é assim mesmo? Só pra quem tem dinheiro E aí maloqueiro Só pra quem tem dinheiro Só pra quem tem dinheiro E vamos embora! Música 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 Como eu já disse, se correu O bicho pega Tá virado e tá picudão E se segura E se segura, se segura, se segura Se segura, meu truta Que só que malandro Tá mais pura moboca E se segura E se segura, se segura E se segura, se segura Se segura, truta Se segura E se segura, se segura Se segura, se segura Se segura, meu truta Se segura, meu truta Que só que malandro Tá mais pura moboca E se segura, se segura, se segura Se segura, meu truta Que o bicho tá pegando Tá mais pura moboca E se segura, meu truta E se segura Esse é samba quente, que é muito legal Esse vem pra frente, é bem genial Embalou como esse, só quem vai curtir Quem não se machucar, quando deixa cair Por isso vem, bale na nossa Esse balanço tira qualquer um da porta Ele é um barato e é da pesada Esse é o famoso 16 toneladas Bolei o ano inteiro, esse samba pra frente É costoso faca, é um samba decente Segura essa conversa, segura a jogada Quem não gosta de samba, não gosta de nada E a curtição desse sambão já colgado É o futebol de um estádio lotado Uma da pesada que segura a parada Esse é o famoso 16 toneladas Vai, para o André! Já dei o meu recanto, agora eu vou me mandar Vou refrescar a cuca pra poder incrementar Pois fica cansada, solta a confusão E onda de pirado, deixa a gente na mão Por isso nem vem, não vai me encontrar Agora estou na minha, pois estou devagar Já disse o que queria, toda rapaziada Esse é o famosíssimo É o 16 toneladas Olha aí quem vem abençoar a malandragem é o mestre Bezerra da Silva, de Galamalã! Aí malandragem é o mestre do 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 mest Fique esperto com a tubarina E o tabaco, o álcool e a pedra Cai de cabeça no natural O macharuto acha que isso é normal Vai incendiar a bezerra Vai detonar agora E muito a pampa com certeza vai ficar Quem não experimentar Cuidado truta Você pode até gostar Vem bem devagar, amizadar Mas é, não vou ladrar da fumaça Agora tá certo Sente em infância Que ela gosta de você, vizinho Aí, malandro, vai fundo E és criticado sim O problema é teu, o problema é teu Dez e menino, quinze anos, és assim Fique esperto com a tubarina E o tabaco, o álcool e a pedra Cai de cabeça no natural O macharuto acha que isso é normal E diga lá Vai detonar agora E muito a pampa com certeza vai ficar Quem não experimentar Cuidado truta Você pode até gostar Você pode até gostar Vem de pancada Vem de pancada O baína Segue sem o tabaco O álcool e a pedra Cai de cabeça no natural O macharuto acha que isso é normal E aí, bezerra? É o vivo, loja na área Aqui ninguém nunca viu ninguém Da dois de nares E se vê tá tudo bem Aqui ninguém nunca viu Aí galera, vamos cair na réa Não dá pra suportar mais musiquinhas De amor, acabou o sexo Acabaram-se as drogas, acabou o rock Mataram a malandragem do meu samba A gente bamba também acabou E tudo que eu ouço é meu amor, meu amor, meu amor E aí, vamos à placa, vamos à porta Você volta pra fora o que tiver pra voltar Sem que ser na mala, nem que a gente morra Você volta pra fora o que tiver pra voltar Chega de farsa, nem que seja da força Você volta pra fora o que tiver pra voltar Você volta pra fora o que tiver pra voltar Você volta pra fora o que tiver pra voltar Assassinei a TV e quebrei o rádio Não suporto mais musiquinhas de amor O que que eu tenho a ver se aquela vagabunda te largou Mas você ainda chama meu amor, meu amor, meu amor E aí? Vamos à faca, vamos à forra Poder botar pra fora o que tiver pra voltar Tem que ser na mala, nem que a gente morra Poder botar pra fora o que tiver pra voltar Chega de farsa, nem que seja na força Poder botar pra fora o que tiver pra voltar Poder botar pra fora o que tiver pra voltar Poder botar pra fora o que tiver pra voltar Aaaaah aaaaah aaaah. Aaaaaah aaaah. Aaaaah. Mas as pessoas que me falam me fazem muito mal Não variam as conversas, o seu papo é tão banal Críticas, influências, você vai nunca ouvir Não importa o que te dizem, você tem que sentir Mas na verdade eu já estou é cansado de apostar E as figuras que um dia me fizeram acreditar E hoje em dia te estarei sempre alerta Não importa quem aposta, mas sim, quem acerta Não importa quem aposta, mas sim, malandro Quem acerta Não importa quem aposta, mas sim De tanto me preocupar o que se passa com as pessoas Eu cheguei à conclusão que é melhor ficar de boa Paralelos não se cruzam, você não tem que mudar É melhor eu cair fora, eu não preciso optar Mas na verdade já estou é cansado de apostar As figuras que um dia me fizeram acreditar E hoje em dia em dia em dia E hoje em dia estarei sempre alerta Não importa quem aposta, mas sim Quem acerta Não importa quem aposta, mas sim Malandragem Quem acerta Não importa quem aposta, mas sim Todo mundo é a porta e tem a seca, pera sim, pera sim, que esse não cai Se vai um, dois, três ou dez, ele dá um giro, bicicleta em revestrade Por que será que antigamente tudo era melhor, esse mundo é nossa vida e o futebol A CIDADE NO BRASIL De onde eu saí, malandragem, miserável vida, miserável vida Muitas lembranças, mas sem esperanças e nem perspectiva Eu era o desgosto da família por ter a vida muito vadia Se tivesse um trocado pra uma pinga e um cigarro, tudo bem, tudo bem, tudo sempre bem Mas a minha mãe dizia todo dia que eu nunca Nunca, nunca iria ser alguém Mas o que ela não conhecia Era roda viva Era roda viva Era roda viva É, mas o que ela não sabia É que o mundo gira É que o mundo gira O mundo gira E como gira Então roda 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 viva Roda viva Roda viva Roda 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 O mundo tá voltas Roda viva O mundo gira e como gira então roda, roda, roda Roda, roda, roda viva, roda viva Roda, roda, roda o mundo da volta Roda, 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 roda viva O mundo gira E nesse giro sua mente irá mudar e fazer Você mudar É isso que fará mudar Sua maneira errada de pensar Não interessa se vamos ter de ganhar Ou ter que perder E daí? Não interessa se vamos ter que vencer Ou morrer Ou morrer Eu quero apenas É deixar livre Minha maneira O meu jeito de ser Eu quero apenas desencarnar e viver Apenas viver Então, malandro Roda, 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 roda Roda, roda, roda viva Roda viva Roda, roda, roda O mundo dá voltas Roda viva Roda, roda, roda Roda, roda, roda Roda, roda, roda O mundo dá voltas O mundo comente Roda, roda, roda viva A Rainbow Being Um, outro, espira Isso aí, vai embora, malandras Ah, 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 ah Virgula, let's go Ah, 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 ah Virgula, let's go Ah, 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 ah Virgula, let's go Que que é isso, velho? É Virgula, let's go Cheio de malandragem Sem chaveco pra botar um pouco de molho Que isso aqui tá muito seco Guitarra pra papadeiro Como nunca se viu Som de gringo misturado com o som do Brasil Com muito orgulho, pois E segundo, esse lance é muito louco Vaca, ponto, como diz por aí Não vamos deixar essa peteca E que tá da hora, tá da hora, tá da hora, tá da hora E ninguém vai ficar de fora E tá da hora, tá da hora E ninguém vai ficar de fora E tá da hora, tá da hora E ninguém vai ficar Por aqui, assim mesmo, não existe preconceito Não interessa se o plano é preto, é branco Amarelo ou vermelho Se tá duro ou se tá muito cheio do dinheiro Desde que tu seja humilde e verdadeiro E no mais, vamos ficar sossegados em paz Não vale a pena dar momo e monta de faca Não seja burro, dessa vida não se leva a nada E tá da hora, tá da hora E ninguém vai ficar de fora E tá da hora, tá da hora E ninguém vai ficar de fora E tá da hora, tá da hora E ninguém vai ficar É isso aí, malandras E tá da hora, tá da hora 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 Eu tô em casa, tudo em casa, tudo em casa Eu sou rebelde porque o mundo quis assim Porque nunca me trataram com amor E as pessoas se fecharam para mim Eu sou rebelde porque sei que sem razão E negaram tudo aquilo que sonhei E me deram tão somente compreensão Eu queria ser como uma criança cheia de esperança e feliz Eu queria dar o que na frente está em mim Tudo em troca de uma amizade E sonhar, e viver, e esquecer o rancor E cantar, e sorrir, e sentir só amor Sem amor Sem amor Sem amor Sem amor Eu queria ser como uma criança cheia de esperança e feliz Eu queria dar o que na frente está em mim Tudo em troca de uma amizade E sonhar, e viver, e viver, e esquecer o rancor E cantar, e sorrir, e sentir só amor Sem amor Sem amor Sem amor Sem amor Sem amor Sem amor Tá valendo? A Tereza quebrou Não aguentou Não aguentou Não aguentou o peso A Tereza quebrou Não aguentou o peso E eram mais de cem malandros Queriam fugir, estavam presos Eram mais de cem malandros Queriam fugir, estavam presos Olha aí, olha aí A Tereza foi feita De lençol e cobertor A Tereza foi feita De lençol e cobertor Mas na hora da fuga A capa deada se precipitou Na hora da fuga A Tereza arrebentou E tava tudo combinado Tava tudo combinado Pra madrugada de terça-feira Tava tudo combinado Pra madrugada de terça-feira Mas aí deram bandeira E de volta pra cadeia Deram bandeira E de volta pra cadeia E eu te pergunto Por que será Que só tem pobre na prisão? Por que será Que só tem pobre na prisão? Mas é que o rico rouba tanto Que até sobra para o pistolão Que o político rouba tanto Que até sobra para o pistolão E quebrou Olha aí, olha aí A Tereza quebrou E malandragem sujou Olha aí, olha aí A Tereza quebrou A Tereza quebrou Não aguentou com tanto peso A Tereza quebrou Não aguentou com tanto peso E eram mais de cem malandros Queriam fugir, estavam presos Eram mais de cem malandros Queriam fugir, estavam presos Olha aí, olha aí A Tereza foi feita De lençol e cobertor A Tereza foi feita De lençol e cobertor Mas na hora da fuga A rapaziada se precipitou Mas na hora da fuga A Tereza arrebentou E eu te digo, eu te digo Essa vida é tão injusta Ai meu Deus, que eu te suplico Essa vida é tão injusta Ai meu Deus, que o cara é condenado Desde o dia em que nasceu Que o cara é condenado Desde o dia em que nasceu E tem muito mais E tem mais sofrimento Vida na miséria ou no fim detento E tem mais sofrimento Morte na miséria ou no fim detento Que eu venho pedir misericórdia Que eu venho pedir justiça Ao povo pobre brasileiro Olha aí que quebrou Olha aí, olha aí A Tereza quebrou Olha aí, olha aí Malandragem sujou Olha aí, olha aí Que a Tereza quebrou Olha aí, olha aí É isso aí, galera Mais justiça social Que se não esse país Vai virar um grande presídio Malandragem Vamos que vamos Tudo aquilo que é pra eu não fazer Mas eu Vou lá e faço O proibido é mais gostoso E é aí, é aí, é aí, é aí Que eu me encaixo Se foi da fruta O pecado que nasceu Esse mundo eu também Vou lá e traço Escorrega um Lá vai dois E já viraram três E mais um Que já Viraram quatro Malandragem Fatiagem Vagabundagem O ano inteiro Oh meu Deus Dono desse mundo lindo E o diabo com o dinheiro Cuidado, maluco Cuidado, maluco Cuidado, diabo atenta Cuidado, diabo inventa Cuidado, com a sua cabeça Cuidado, cuidado O diabo atenta Cuidado, diabo inventa Cuidado, com a sua cabeça Cuidado, cuidado Se eu rezo toda noite, peço a Deus pra ser um bom homem Fico esperto na sexta-feira, na lua cheia E olha o lobisomem e neguinho na macumba Tá desejando o meu atraso Não pega nada, não pega nada Que Deus é pai, não é padato Malandragem, vadiagem, vagabundagem o ano inteiro Oh meu Deus, dono desse mundo lindo E o diabo com o dinheiro Cuidado, malandro! Cuidado, malandro! Cuidado! Que diabo inventa, que diabo atenta, com a sua cabeça Cuidado! Que diabo inventa, que diabo inventa, com a sua cabeça Cuidado! Que diabo inventa, que diabo inventa, com a sua cabeça Só de saideira, só de saideira Pouco com Deus é muito Muito sem Deus é nada E é só de saideira Só de saideira, vai abaixando Só bandeira e cavalo Vamos que vamos Como que vamos É isso aí Aí, aí Tá acabando o CD, mano Volta lá e Volta lá pra mim na música número 1 Faz favor As A principal A principal Segunda Vem A principal A principal